Namastê Vamos fazer uma sequência para começar o dia As sequências do Yoga, a mesma sequência pode ser praticada pela manhã no ritmo mais intenso E a tarde no ritmo mais suave e a noite no ritmo mais lindo ainda Mas as mesmas posturas vão estar em uma sequência tanto da manhã como da tarde e da noite Com benefícios diferentes dependendo do grau de intensidade que a gente coloca na prática Então a prática pela manhã deve ser uma prática mais forte Porque passamos muitas horas dormindo, nosso corpo de certa forma acorda rígido Então a prática da manhã é uma prática mais forte Então pratique comigo Namastê E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto